Confusão ontem à tarde em Itapema. Olha só gente, um motorista embriagado provocou um acidente envolvendo cinco veículos. Quem vai contar essa história pra gente é a Juliana Senna que está aqui com a gente direto de Itajaí. Ô Juliana, que confusão que esse camarada provocou aí na cidade? Bom dia. Oi Rogério, bom dia pra você e pra todos. Esse acidente aconteceu, como você disse, na tarde de ontem, por volta das 4 horas da tarde, na avenida Nereu Ramos, que é uma das principais da cidade de Itapema, esse motorista primeiro estava transitando quando bateu atrás de um outro carro. Daí o motorista tentou fugir, entrou numa conversão ali à direita na rua 254, momento em que perdeu o controle da direção, bateu em uma moto que também atingiu outros três carros. Neste momento ele deixou o veículo lá batido e tentou fugir a pé, mas foi aí contido por um dos motoristas que se envolveu nesse acidente. E esse motorista ainda levou um soco no rosto. Diante de toda essa confusão, muitas pessoas realmente estiveram no local, ficaram bastante revoltadas com a situação desse motorista. Ele parecia realmente bastante embriagado. Foi preciso chamar duas viaturas da polícia militar pra resolver essa situação. Logo, os policiais já colocaram esse motorista dentro de uma dessas viaturas pra garantir a segurança dele diante de como estava essa confusão toda na cidade de Itapema. E ele acabou sendo preso em flagrante. Não fez o teste do bafômetro, mas foi feito um auto de constatação pelos guardas de trânsito da cidade. E o detalhe, o carro dele também foi apreendido, foi enguinchado logo depois dessa série de acidentes que aconteceram ontem por causa de um motorista embriagado na cidade de Itapema.